Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias e quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens todo que eu procurei Tu tens todo que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos Sorrimos, mas também choramos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Quero que tudo seja como antes Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção ao mesmo Quero que tudo seja como antes Em direção ao mesmo Vida, meu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu devolver o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Decide logo o que cê quer, vida Que por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu devolver o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Por que que um ferinho é assim? Ou ama ou não ama? E essa aqui vai pra você que tenta esquecer aquela pessoa Que entrou na sua vida de uma forma tão avassaladora E nada do que você faz adianta Parece imã Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer, mas eu sigo lembrando Parece que seu beijão fiz Parece que seu corpo tem um imã Que entrou na minha mente, mudou na minha vida E agora não sai mais, tá bom Aceito que perdi a luta Aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer, mas eu sigo lembrando Parece que seu beijão dispara, parece que seu corpo tem um ímã Que entrou na minha mente, que mudou na minha vida e agora não sai mais Tá bom, aceito que perdi a luta, aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer, se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só chamar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer, se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só chamar por ti Se o meu corpo quer você aqui Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar E faça amor contigo no macu De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que sou todo e aceita bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiff onde você sonhou noiva Faça amor contigo no macu Faça amor contigo no macu De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Tomara que ele te leve pra viajar Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que sou todo e aceita bem melhor comigo Vai sabendo que sou todo e aceita bem melhor Vem melhor comigo Tchau 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 Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te enterro Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me entra e a que é solteira Quem cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me entra e a que é solteira Quem cê não foi mulher de verdade De verdade Agora eu quero falar com o seu Eu tava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te enterro Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me entra e a que me entra e a que me entra e a que é solteira A que me entra e a que é solteira Quem cê não foi mulher de verdade De verdade De verdade Quero dizer Pra você Pra você Que eu Que eu estou aqui A mulher mais linda A mulher mais linda Desse universo Amor Amor Que eu estou aqui Olha Olha É sério Te quero Te quero Você é tudo que sonhei pra mim Quando eu te conheci Você era uma menina Hoje Hoje você é A mulher mais linda A mulher mais linda Desse universo Amor Amor Na minha vida Te quero Minha menina Amor Na minha vida Amor Te quero Te quero Te quero Minha menina Te quero Te quero Te quero Minha menina Oi vida Por mais que tenha sido bom Eu nunca deixei de ser dela Fiz acelera o ritmo Cuidado com essa unha nas minhas costas Se deixa a marca vai ferir alguém que não tem nada a ver com isso Eu falei desde o início Que nessa cama não tem só o meu Não tem só o seu coração envolvido No momento seguinte ela levantou da cama Foi no banheiro, jogou água no rosto Vestiu a roupa de novo, voltou com sangue no ovo Fez a pergunta sem me deixar brecha Ou eu ou ela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro, os meus filhos Com ela, por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro, os meus filhos Com ela, por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Tá aí sua resposta, não aguento mais Infelizmente E a gente para por aqui Viu, feria de veste mais uma vez Antes de você entrar na vida de uma pessoa Se certifique que se não está entrando na vida de duas No momento seguinte ela levantou da cama Foi no banheiro, jogou água no rosto Vestiu a roupa de novo, voltou com sangue no olho Fez a pergunta sem me deixar brecha Ou eu ou ela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro, os meus filhos Com ela, por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Daí sua resposta, não aguento mais Infelizmente, e a gente para por aqui Oi vida Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo Teu beijão Posso descrever nas minhas letras Boi, me inspirado em nações Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o suspenso que sente o coração Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo Teu beijão Posso descrever nas minhas letras Poema aspirado em nós dois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o suspenso que sente o coração Não vou falar nada Mas haverá sinais Vida Depois que apagou as nossas fotos No seu vídeo só tem pulseirinha colorida e copa Altas agendas de voltar por cima Aqui tá bem melhor sozinha Mas me atingirá o foco Pouco força, pouco chora, muito esquece E é isso que cê vai saber Já haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás E pra cantar comigo É isso que cê vai saber É isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer Não vai ser igual a você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada mais Haverá sinais Quando eu te esquecer Não vai ser igual a você Que me superou e mente que tá bem demais Não vou falar nada mais Haverá sinais Quando eu te esquecer Não vai ser igual a você Que me superou e mente que tá bem demais Não vou falar nada mais Haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás